O que tem acontecido com os sorteios do João do Grau? Porque milhares de pessoas estão reclamando que compraram números mesmo após o final do sorteio. Saiba tudo o que o TW encontrou sobre esse caso agora. Ontem eu estava fazendo um roteiro sobre as rifas de João do Grau, para dar uma resposta a muitos pedidos que tivemos aqui. E ao finalizar, recebi uma mensagem que mudaria tudo. Uma pessoa me procurou para dizer que estava comprando alguns números do último sorteio de João, mesmo ele anunciando o ganhador. Então imaginei que pudesse ter sido uma falha de sistema. Pois em algumas rifas, o site não finaliza no horário certo e ainda fica vendendo números. Inclusive descobri vários casos que o ganhador esperava sair o sorteio da Federal para comprar o número sorteado por saber dessa falha. Mas indo mais a fundo, fiz uma descoberta que está levando milhares de pessoas a cair num golpe. Mas peço que prestem bastante atenção, pois agora vou contar o que está acontecendo. A pessoa que me procurou mandou um vídeo do TikTok do João, e lá contém muita gente comentando que compraram e estão comprando números mesmo após João já ter entregue o prêmio. A pessoa também me mandou um link do Facebook e ali estava a resposta de tudo. Resolvi fazer uma compra para saber se era verdade o relato dos seguidores. E para minha surpresa, foi gerado um QR Code de pagamento, que está indo para a conta de uma pessoa chamada José Wesley de Souza Lima. Mas alguma coisa não estava batendo. Até que notei o endereço do site e pude ter a certeza que as rifas de João do Grau está sendo plagiada por uma página de fã clube. A página foi criada em 21 de fevereiro desse ano e até então só repostava algumas fotos e vídeos de João. Mas em setembro, os responsáveis por ela descobriram um jeito lucrativo de aplicar golpes e plagiar as ações de João. Está sendo tão lucrativo que eles pagam publicidade para anunciar as rifas fakes. João do Grau usa um site chamado Afiliados da Sorte, com endereço de pesquisa chamado afiliadosdasorte.com.br. Já a página dos golpistas usa um site aparentemente idêntico, mas com endereço diferente, afiliadosdasorte.pro. Perceberam onde está o erro? Fui atrás para saber quem estava por trás desse site e descobri que ele está em algum lugar nos Estados Unidos. Os golpistas se preocuparam em pagar para manter os nomes dos responsáveis pelo site privado. Mas isso é fácil de descobrir e as medidas estão sendo tomadas. Mas para ter certeza total, comprei uma rifa diretamente do perfil de João e o nome do recebedor da compra é uma empresa totalmente diferente da página golpista. Resumo. Milhares de pessoas estão comprando achando que é João do Grau, mas na verdade estão caindo num golpe dessa página de fã clube que está plagiando todos os sorteios desde o início de setembro. Estima-se que os quatro responsáveis por essa página já faturaram quase um milhão de reais aplicando esses golpes. Mas e João? Será que sabe do que está acontecendo? Não posso afirmar que ele esteja sabendo que estão usando seu nome, mas deveria no mínimo responder essas pessoas que estão comentando em seu perfil. Ficar calado deixa a impressão que ele seja o culpado. Mas a dica que eu vou dar para vocês é não comprem nada a não ser pelo perfil oficial do influenciador. E sobre as verdadeiras rifas de João, vou postar um vídeo dando detalhes de tudo que encontrei. Será que são confiáveis? Mas quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo. Você caiu ou conhece alguém que caiu nesse golpe usando o nome de João do Grau? Deixe nos comentários para a gente saber.